Tem jogador já contratado e que vai chegar aí na... Naquele de surpresa, né? É, não. Você já tem algum jogador contratado? Tem muito encaminhado? Tem contratado e alguns encaminhados. Nossa! Agora não tem como dormir. Sai me ganho pra todo mundo. É, agora... Agora complicou. Isso foi uma coisa que o Cruzeiro mudou também, né? Porque antigamente, quando o Cruzeiro contratava, isso vazava, assim, de maneira mais fácil, assim, né? Hoje em dia que se assusta o cara tá lá na toca. Já se fala, mano, cadê o cara? O que é esse cara que tá lá na toca? Uma semana lá. Faz parte também de um trabalho de blindagem, assim, talvez, né, Pedro? Não, eu entendo e é aquilo. Eu reforço, né? A gente tem que valorizar muito o trabalho da imprensa, principalmente a imprensa séria, o trabalho que vocês fazem. Mas do nosso lado, a gente também... Qualquer tipo de vazamento que acontece, ele atrapalha muito uma negociação. Principalmente quando não tá assinado, né? Isso acaba trazendo algumas travas pra assinatura. Pode aí ter uma mudança de última hora numa negociação. Então, o quanto a gente proteger essa informação, você tá protegendo o clube, né? E a mesma coisa, as informações que acontecem dentro do dia a dia e da rotina, né? Assim, é importante você ter esse nível de privacidade justamente pra que você consiga desenvolver bem o trabalho. Pra que a nossa rotina esteja tranquila, né? E é óbvio que com vocês é tendo essa abertura que a gente tem. Às vezes abre o treino, a diretoria vem falar com vocês. Eu acho que essa é a maneira que a gente quer lidar com a comunicação aí do clube. Até em cima desses contratados aí, é questão de chegar, fazer exame? É o jeito que vocês trabalham pra anunciar? É, porque a gente tem um protocolo ali, né? Antes de assinar o contrato, ele precisa fazer todos os exames dentro do clube, né? E aí, depois que fez os exames, já faz a análise final ali de minuta de contrato pra que possa ser assinado. Então, esse é o nosso procedimento padrão aí.